Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. É rapaziada, fazia um tempinho, confesso para vocês que eu estava com saudades deste quadro Coleções, é rapaziada. E hoje, nada mais nada menos, temos o vídeo com o Carlos Maurício, é rapaziada, você já conhece aí, ele é lá do estado do Rio de Janeiro, trouxe uma bela Lamborghini aí para nós estarmos olhando, né? Eu gosto muito desse quadro porque eu acabo conhecendo vocês melhor e conheço a coleção de vocês, então eu acho muito bacana esse quadro, galera. Querem participar? Muito simples, dá uma olhadinha, tem a playlist aí, galera, entra na playlist, você vai achar, tem todos os jeitos que a galera tem gravado, nos vídeos eu tenho falado bastante nesses vídeos, né? Como a galera tem gravado, é simples, e você manda para mim, sempre está no link na descrição abaixo do vídeo aí, manda pelo Facebook ou pelo Instagram, é bem simples, grava um vídeo de no máximo cinco minutos, né? De quatro a cinco minutos, a galera normalmente tem gravado três, dois minutos, mais longo aí, quatro minutos, minutos, então é bem simples, é bem prático, né? E é legal que a gente vai estar conhecendo de onde você é, é a sua coleção, é só você falar a cidade que você é, o seu nome, né? E se apresentar para o pessoal, é bem simplesinho, se você olhar aí os vídeos como a galera faz, você vai ver que é bem simples. E manda para nós aí, através do mensage, né? No Facebook ou pelo Instagram, os links sempre estão aí abaixo, abaixo, só mandar para nós, sempre gravar com o celular deitado, em um lugar bem iluminado, né? E falar um pouquinho mais alto, para sair legal o seu áudio. É bem simplesinho, galera, e manda para mim. Então, ok, vamos lá ver esse vídeo que está muito legal, essa bela Lamborghini do Carlos Maurício. Obrigadão, irmão, fiquem com Deus, fiquem com esse vídeo que está muito legal. Fui! Fala aí meus guerreiros, um abraço, aqui eu sou o Carlos Maurício, vou apresentar agora minha miniatura Miniatura Cian, Lamborghini Cian, escala 1,24. Tamo junto aí, meu irmão. Abraço, vou mostrar agora a miniatura. Miniatura é essa aqui, ó. Coisa vinda, miniatura. Lamborghini Cian. Metal. Ela é de metal. Perdeu de borracha, ó. Olha por dentro. Tudo detalhado por dentro, ó. Motor. Abre capuzinho no motor, tampo do motor e as portas. É um luxo, né? Ela acende também as luzes, as lâmpadas. Motor, o bagulho do motor. Ela é toda de metal. Ela é muito bonita, ela é uma perna muito bonita. Bandeirinha da Itália. Ela é Lamborghini Cian, escala 1,24, toda de metal. Agora por dentro. Tudo cuchuado. Tudo, 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 tudo de cor de abóbora. É uma Lamborghini Cian, toda detalhista. Olha só o teto dela. Lindo, linda a porta. Abre pra cima. Muito, muito bonito mesmo a miniatura. Lamborghini Cian. Ela é de metal. Muito bonita. Muito detalhista. Show. Vou arrancar a porta aqui, meus guerreiros. Vai ver ela inteira. Ela tem 21 centímetros. Vamos em Cian, atrás. Cian. Cian. Cian, uma descarga. Muito bonita mesmo a saída de Tucano, descarga. Linda, né? Perfeita de Cian. As lindas delas. Muito, muito bonita. Valeu, mangueiro. Essa aí que chegou pra mim lá da Cian. Toda de metal. Abraço. Fico com Deus aí. Mais uma miniatura pra minha coleção. Falou. Abraço.